Eu vou mostrar para vocês agora no início um videozinho da empresa de informática do Rio de Janeiro. Acho que é assim para fins didáticos, para mostrar o funcionamento, como eles fizeram a implantação no sistema deles para o E-Social funcionar. Aquela questão de só apertar um botão depois que estiver tudo adaptado ao E-Social. Deixa eu... Essa é a JB Software, da condição de incorporação, empresa preocupada de insinuação do conhecimento, é o que eles colocam. Então, eles montaram um videozinho de apresentação, onde o modelo segue o padrão da nota fiscal eletrônica, e do conhecimento de frete eletrônico. Esse é um videozinho que já é lá de 2014. O padrão atualizado nessa animação será síncrono, quer dizer quando ele envia o evento para o social, o social já devolve, o protocolo ali, de recebimento. Então, ou seja, quando o retorno ocorre no mesmo momento de envio. O protocolo no e-social, a intenção é que seja síncrono também. No momento que você envia, você já recebe o protocolo, se ele vai verificar a tua estrutura do arquivo e teu certificado digital, se está ok, e vai te enviar o protocolo. Então, isso se chama o sincronismo, quando ocorre no mesmo momento. E o assíncrono, o recibo, vai ser assíncrono, porque ele vai fazer uma série de verificações primeiro, depois vai te disponibilizar o recibo. E outra coisa, se vocês repararem, esse videozinho, ele mostra que os sistemas deles são todos integrados, não sei se vocês são, ideal que seja, onde ele vai fazer a operação num sistema, num módulo do sistema, que é o de protocolo, lá ele vai comunicar uma situação, uma rescisão. E os outros setores vão receber essa informação e só vão precisar conferir e depois enviar para a social. Então, o processo integrado. E depois ele explica ainda que o processo não ficou complexo para o usuário. Claro, depois que a gente tiver feito tudo que a gente conversou ontem, que ficar tudo redondinho, sanear todo o cadastro, fazer todos os procedimentos, mapear até os processos, definir até os processos, certinho, para cumprir a legislação, depois que o sistema estiver adaptado, você vai, claro que eu falei que isso vai demorar um pouco, mas, você vai ter um processo onde não vai mudar a sua rotina que você faz hoje de folha. Quando já estiver tudo pronto. A partir do momento que o processo estiver lá, em maio de 2019, tiver todos os meus cadastros, ok, tiver com todas, os campos preenchidos do E-Social, tudo validado, tudo certinho, eu vou voltar a fazer minha folha de forma normal. Eu vou fazer minha folha, faço uma admissão, dou ok, vai o evento lá, fica pendente para o envio do E-Social ou vai direto para o E-Social. Depende da forma como for implementado no teu sistema. Alguns, a maioria das coisas, você resolve naqueles eventos que nós analisamos ontem, os layouts, que são os eventos de implantação, porque são os cadastros. Quando você vai rodar uma folha, você já vai ter todas as informações dentro do seu sistema atualizado. Então, você vai só rodar a folha e colocar, lançar as horas extras, como você faz hoje, lançar uma gratificação, uma falta, ok, não vai mudar nada. E aí você, no momento que completar, fechar a folha, ele vai disparar os eventos do E-Social. Então, o grande trabalho do E-Social é a implantação, é o pré-social que a gente falou ontem. É o ajustar meus procedimentos, meus processos, ao que o E-Social exige de cumprimento de legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Depois, as outras informações que eu tiver no curso do andamento do E-Social, quando o E-Social estiver implantado, vai ser normal. Tem que dar um afastamento, por exemplo. Afastamento, vai ter uma opção lá para te enviar um afastamento, e vai preencher os dados do atestado, o código da tabela do E-Social que você vai selecionar no seu sistema, que tipo de afastamento, vai gravar e envia para o E-Social. Vai ser um processo normal de folha. Mas vamos assistir o videozinho, então, depois a gente comenta. Preciso mudar de artes. Não está muito baixo. Chofinho, resolvi mudar para a praia. Quero sair da empresa. Puxa vida, mas justo agora que acabamos de pagar o seu curso de especialização? Tudo bem, porém, precisamos definir os parâmetros da sua saída. Vai cumprir o aviso prévio, etc, etc, etc. Vou usar o JP Network para comunicar ao departamento pessoal. Só preciso acessar o sítio jvsoft.com.br e fazer um novo protocolo do tipo evento trabalhista. Recebi um protocolo de pedido de demissão. Vou ter que abrir a vaga para a seleção de um novo profissional. Opa, entrou o protocolo novo. É um pedido de afastamento da empresa. Ao invés de digitar, vou entrar no JB Folha e carregar os dados no JB Network. Neste momento aqui, já entrará na minha agenda de pendências. Pronto, os dados estão corretos. Preciso agora enviar para o E-Social. Legal, é só clicar aqui nesse botão. Olha o cafezinho. Tomado cafezinho. Oba, oba, oba. Recebi o retorno que está tudo ok com o aviso do Zé. Agora, para deixar tudo certinho, vou indicar no protocolo JB Network a data que devo comunicar ao financeiro para provisionar o valor da rescisão para receber um alerta. O processo de gestão é responsabilidade nossa que somos os gestores e operadores do departamento. Viram como ficou fácil? Ei. Oi? Não, vocês viram aquelas telas que eu mostrei do meu sistema ontem que não funcionam da mesma forma. Eles implantaram no sistema deles que tu termina a tua... Fez a rescisão, todos os sistemas integrados, não precisa redigitar nada, confere os dados, fez a rescisão está tudo ok, aperta um botão, envia para o E-Social, ele gera o XML e vai. E volta ao protocolo de forma síncrona. No nosso lado da empresa, no caso, tu faz as operações e ele joga para uma tabela de pendências. Tu faz uma admissão, vai para a pendência. Tu gera uma alteração de cargo, vai lá o evento para a pendência. Tu gera... E aí você vai lá naquele gerenciador e vai dizer qual evento que você quer enviar. e aí você pode antes listar, tirar um relatório, conferir, depois enviar. Fica um agendamento de tarefas lá que fica avisando que você tem tarefas pendentes para você enviar e que você vai ter que acessar isso diariamente lá no final do dia, ver quais tarefas estão pendentes, o que tu vai fazer. Vai fazer a tua folha normal, operações durante o dia. Daqui a pouco tu fez uma alteração cadastral, enviou uma remuneração, alterou um cargo, alterou uma tabela de horário, alterou um salário e vai ficar tudo pendente lá. E depois você vai lá e vai dizer vou enviar, isso aqui já está ok, posso enviar. Vai ficar lá, que nem no meu sistema você fica lá, envia os pendentes, pendência, não sei como é que estava escrito lá, não me lembro mais. Bom dia. E aí, você vai lá e envia. E aí vai vir o protocolo e depois vem o recibo. Então, o processo realmente, depois que estiver tudo implantado, redondinho, não vai ficar complexo. Ou você vai apertar um botão a cada final de operação que você terminar de fazer, uma admissão, uma rescisão, um afastamento, para enviar para o E-Social. Ou você vai ter um menu lá onde você vai demandar esses eventos lá para o E-Social. Você vai ter um, igual, por exemplo, que nós temos o nosso sistema lá, um gerenciador de eventos que fica pendente. Você vai lá e diz que quer enviar aqueles eventos, clica lá, enviar para o E-Social, ele vai enviar e vai te trazer o recibo de volta. Essa é a operacionalização no sistema. Então, ele, que nem ele falou, ele não fica complexo, mas a avaliação da legislação, da legalidade, se está correto, se não está, não é do sistema, é de vocês. É vocês que têm que avaliar se vocês estão cumprindo a legislação, se estão enviando no prazo, se estão enviando com a tributação correta. Essa é a parte de vocês. A parte do sistema, depois que tiver tudo preenchido, é você gerar a folha normal de vocês, como vocês fazem hoje, e enviar para o E-Social, sem ter que exportar, importar arquivo. E é depois lá, gerar as guias lá no DCTF Web. Então, a sistemática, essa. O que acharam? Complicado? Depois de pronto, é simples. Vai tomar o cafezinho, depois, quando está enviando o evento, ele vai lá tomar o cafezinho, porque o sistema, caso, vai gerar uma folha com 500 servidores, mandar a remuneração, vai demorar uns 5 minutos para enviar, sei lá, 10 minutos. Enquanto isso, você pode tomar o cafezinho. A ideia é essa. Eu vou mostrar para vocês agora. isso aqui é um cronograma que nós fizemos, que nós utilizamos, até para implantar o E-Social nos órgãos públicos. Então, assim, aqui eu tenho o que eu preciso verificar. Esse cronograma vai ficar disponível para vocês, como modelo. E tem depois um passo a passo, como eu vou, o que eu faço para executar cada etapa do cronograma. Eu tenho o cronograma, por exemplo, diagnóstico das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, para fazer em julho de 2018. O que é isso? Eu vou verificar, tipo uma auditoria no meu órgão, verificar, pegar, eu tenho que ser, eu, quem vai fazer, tem que ser conhecedor, legislação trabalhista, fiscal e previdenciária, para fazer o diagnóstico. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo lá, admissão, demissão, férias, tributação, imposto de renda, tributação INSS, ver, FAP, RAT, CNAE, preponderante, se eu estou cumprindo o que determina a legislação. O que eu não estiver cumprindo, eu vou relatar como não conformidade, vou fazer um plano de ação para sanar essa não conformidade, e aí eu vou definir, o João é a pessoa que vai resolver as não conformidades, a fazer um plano de ação para ele, do FAP, do RAT, do CNAE, e vou dar o prazo, e vou dizer como que ele tem que fazer, né? E assim por diante. Conferência de decidências tributárias da folha de pagamento, vou pegar, vou listar minhas rubricas, o modelinho, até eu atualizei o modelinho ontem de noite, tá? Eu botei aqueles códigozinhos para vocês terem de modelo. Esse aqui que eu mostrei para vocês ontem, vocês listam todas as rubricas de vocês, coloca a natureza da rubrica do E-Social, e ao lado as incidências tributárias, que é basicamente isso, a tabela de rubricas. A não ser a questão de processo judicial, que eu não abordei aqui, mas se tiver, aí vocês podem, não vai ser tantos casos assim, podem daqui a pouco fazer direto depois do sistema. Que na tabela de rubrica, se eu estiver discutindo alguma rubrica, discutindo imposto de renda, discutindo INSS, FGTS, eu vou ter que referenciar qual processo que está cadastrado lá na tabela S1070, tabela de processos administrativos judiciais, que vai estar referido aqui na rubrica, dentro da rubrica. Mas aqui, uma rubrica de incidência normal, de não ter processo, nenhum discutindo, só essas informações. É o teu código na folha, o nome da rubrica, a natureza da rubrica lá no E-Social, as incidências com os códigos lá do layout, que ontem eu estava só sim e não, aqui ontem de noite eu peguei e coloquei os códigos. Um terço de férias, 11 INSS, 11 RPPS, 13 para imposto de renda e 11 para FGTS. Os códigos, quer dizer que é incidência mensal, e para o IR é uma incidência específica sobre férias, porque a tributação é separado. O IR O IR Tchau, tchau.